Música Ai, que lindas essas princesas Eu queria virar tanto umas princesas Tive uma ideia Música Papai, papai Papai, papai Eu quero virar uma princesa Mas você já é uma princesa, menina Não, mas é uma princesa de verdade Filha, você acha que princesa dá muito trabalho Vai brincar de alguma coisa Fazer um slime Papai, papai tá ocupado aqui, tá bom? Tá bom Descobri um joguinho novo, ó, muito bom Quer saber? Eu vou virar uma princesa sozinha Oi, princesa, tudo bem? Hoje eu também vou virar princesa Tchau Tchau Música Música O que eu posso fazer pra virar princesa? Tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou me maquiar Yeeey Uau, vocês são tão bonitas Música 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 Aham, tia, achei a maquiagem Música Agora eu vou me maquiar Música Eu queria uma dessas menorzinhas Tive uma ideia Música Música Essa eu gostei Até gostei Mas eu achei que tá muito pequena Vou pegar essa Música Que linda que eu fiquei Eu acho que eu virei uma princesa Vou lá mostrar pro papai Música 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 Ô papai, eu virei uma princesa Música Tá igual, filha Só tá com a coroa Tá linda igual Música 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 Tá linda, filha Eu, hein Música 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 Ah, eu queria ser Tanto uma princesa E o papai não tá cooperando Música Música Tive uma ideia Música Música Uau, que linda Eu vou virar uma princesa agora Música 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 Tadã Música 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 Será que agora eu virei uma princesa Vou lá mostrar pro papai Música Papai, papai Agora eu virei uma princesa Uau, filha Você virou uma princesa sim Ah, a princesa A princesa Minnie Mouse Princesa Minnie Mouse Ei, mas A Minnie não é a princesa É, a Minnie não é uma princesa Ah, você tá linda, filha Música Pessoal de casa Me ajuda O que que eu posso fazer pra virar uma princesa Uma roupa de princesa Qual roupa de princesa? Atrás de mim? Música Obrigada, roupa de sininho Música Uau, que lindo Eu vou virar uma princesa Música Que linda a minha arra Ela brilha Olha a minha arra, pessoal Uau É pronta, né pessoal Ah, o sapato É mesmo Música Prontinho Agora só falta eu pôr na minha tiara Música Agora sim eu virei uma princesa Vou lá mostrar pro papai Música Eu quero voar Música Papai, papai Agora eu virei uma princesa Princesa Princesa? Sim, papai Princesa Música Princesa Filha Isso não é uma fada, filha? Música Eu não entendo por que ela muda de fantasia Tá tão linda com todas elas Música O baile tá brilhando O que será que tem dentro dele? Uau O baile das princesas Tem um monte de coisas de princesa Tem um monte de coisas de princesa Música Nossa, ele é lindo Música Pronto Agora eu virei uma princesa Só falta mais algumas coisinhas Música Música Agora sim Agora sim eu virei uma princesa Música Papai, papai Agora sim eu virei uma princesa, né? Filhinha Você sempre é uma princesa pro papai Filhinha Mas papai Você nem olhou Virei uma princesa de verdade Olha agora Que linda filha Eu não entendo Pra mim sempre é uma princesa Música 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 Música